Então me diz por que você não vem Eu sei que pra você tá tudo bem Mas sei que juntos vamos mais além Agora já virei o seu refém Então me diz por que você não vem Eu sei que pra você tá tudo bem Mas sei que juntos vamos mais além Agora já virei o seu refém Então morena vem cá, quero te amar Teu sorriso é tão lindo, eu não sei explicar É meio que impossível não me apaixonar Não sei o que fazer Só se pensa em você Nossa vibe não sei dizer Coisa de outro planeta E você fica tão linda Chinela e blusão Abala minha alma, sacode o coração Tô louco pra te chamar de meu mozão Tava na vitrine como quem não queria nada Passei do seu lado e você deu logo uma risada O coração acelerou mas eu não falei nada Tu mandou mensagem mas só vi quando eu cheguei em casa Gata eu sei que você quer demais Gata eu sei que você gosta sim Então vem comigo, vem viver em paz Engata esse romance, vamos até o fim Gata eu sei que você quer demais Gata eu sei que você gosta sim Então vem comigo, vem viver em paz Engata esse romance, vamos até o fim Então me diz por que você não vem Mas sei que pra você tá tudo bem Mas sei que juntos vamos mais além Agora já viria o seu refém Então me diz por que você não vem Mas sei que pra você tá tudo bem Mas sei que juntos vamos mais além Agora já viria o seu refém Ah, 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 ah Ah, 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 ah